E aí galera, tudo bem com vocês? Tamo aí pra fazer o pré-jogo de Cruzeiro e Tombense que se enfrentam nesse sábado, dia 6 de agosto, a partir das 19h no Mineirão, também conhecidas como 7 da noite, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. É um confronto direto pelo acesso porque o Cruzeiro está na liderança da competição, 46 pontos conquistados, e o Tombense está em 5º lugar, com 32 pontos, ou seja, a gente vai enfrentar o primeiro time fora da zona de acesso. O que significa que em caso de vitória, o Cruzeiro vai a 49 pontos e abre 17 pontos de vantagem pro 5º colocado. Esses 17 podem virar 16 caso Londrina vença sua partida contra o Novo Horizontino, é verdade. Mas o que importa é o Cruzeiro ganhar o seu jogo pra conseguir ampliar essa vantagem em relação aos outros times do acesso e também pra ampliar a nossa vantagem na liderança, porque o Vasco empatou, o Grêmio ganhou. Se a gente ganhar, vai ficar 9 pontos acima do 2º colocado. Falando das prováveis escalações e começando com o Cruzeiro de Paulo Pessolano, como sempre tem algumas dúvidas em qual vai ser a escalação inicial, mas um provável Cruzeiro pra essa noite tem o goleiro Rafael Cabral, a zaga com Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Broc, Rômulo na ala direita, Matheus Bidu na ala esquerda. A dupla de volantes sendo formada por Neto Moura e Felipe Machado, o Luvanor e o Bruno Rodrigues como meia-atacantes e o Edu no comando de frente. O treinador relacionou 23 jogadores pra essa partida e as ausências são todas porque os jogadores estão no departamento médico. Giovane, Léo Paz, João Paulo e Jajá estão lesionados, o William e Rafa Silva já estão num estágio mais avançado na transição, mas ainda não são opção. Pra ficar mais fácil compreender as alternativas do treinador nessa noite, né, Rafael Cabral e Gabriel Mesquita são os goleiros, temos cinco opções de zagueiros dessa vez, tá, Wagner, Broc, Oliveira, Luiz Felipe e Zé Ivaldo, e a escassez está nas laterais, né, apenas o Rômulo é lateral direito e apenas o Matheus Bidu pra lateral esquerda, o Rafael Santos foi emprestado ao Coritiba. Marquinhos Cipriano e Wesley Gasolina, que foram recentemente contratados, talvez já tenham condição na próxima partida de serem pelo menos opção de banco. Pra meio-campistas, a gente tem aí Pablo Cilles, Neto Moura, Pedro Castro, Felipe Machado, Fernando Canezinho e Ageu, Ageu que é a principal novidade na lista, né, um jogador do Sub-20, e as alternativas mais ofensivas, né, de meio atacantes, a gente tem Bruno Rodrigues, Stênio, Chay, Daniel Júnior, Luvanor, Rodolfo, que retorna, Breno e Edu. Mas dúvidas de fato na escalação, eu imagino que o Pessolano tem apenas duas, tá, creio que o Rafael Cabral segue como goleiro, obviamente, o trio de zaga titular também deve voltar a jogar junto, né, porque a gente sempre tá ficando sem um deles suspenso, e pra essa partida os três estão à disposição, Matheus Bidu é o ala esquerdo, Neto Moura é um dos volantes. Até aqui tudo certo. Uma dúvida é nessa ala direita, né, deve ser mesmo o Rômulo, mas tem uma possibilidade da improvisação do Felipe Machado. E ainda que o Machado seja um jogador bem peculiar, né, não dá pra clonar esse jogador. Então se o Machado vem fazer o papel de um ala, isso abriria um espaço no meio-campo que provavelmente seria coberto pelo Pablo Cilles. É claro que tem outras opções, Pedro Castro, Ageu, Canezinho, mas essa seria a mais provável, tá? Inclusive, confesso que se eu fosse o treinador, eu preferia ter o Machado na ala direita do que o Rômulo, sim. Claro que isso pode dar muito errado, né, mas também pode dar muito errado com o Rômulo, a gente sabe bem disso, tá? Mas eu acredito que a escalação inicial vai ser com o Machado aqui na meiuca e com o Rômulo na ala direita, tá? Acho que o Pessolano não vai inventar muito. E aqui no setor ofensivo, creio que o Edu segue no comando de ataque, tá precisando demais voltar a fazer gol. O Bruno Rodrigues também joga aqui como um atacante pelo lado esquerdo, inclusive é candidato à lei do ex, né? E a terceira vaga no ataque, eu coloquei o Luvanor, acho que é um nome possível, mas a gente não pode descartar o Xai e o Stênio. E entre esses três, o que cada um poderia agregar? O Luvanor é um cara que tem um pouco mais de força física, alguma velocidade e ele chega muito na área como um segundo atacante para fazer companhia ao Edu. O Stênio já é um jogador de mais velocidade, né? Para tentar explorar mais a linha de fundo e tentar fazer essa bola chegar da linha de fundo para o Edu através de cruzamentos. Já o Xai é um jogador de mais criatividade, né? Então o Xai seria um cara para muitas vezes vir por dentro para tentar construir uma jogada aqui com os volantes, eventualmente cai pela ponta também. E para esse jogo especificamente, o Xai seria a minha escolha, tá? Se eu mandasse alguma coisa, coisa que obviamente eu não mando. Eu tentaria dar uma oportunidade para o Xai como titular, até para ele pegar um pouco mais de entrosamento aí com o Bruno e com o Edu. Agora falando do Tom Benz, treinado aí por Bruno Pivete, eu tenho a impressão que o Bruno Pivete treina times e enfrenta o Cruzeiro 15 vezes por temporada. Inclusive eu o considero muito bom treinador, tá? Mas o Tom Benz deve ir a campo com o goleiro Felipe Garcia, a zaga com Joseph e Roger Carvalho, lateral direito David e lateral esquerdo Manuel. No meio campo, o Zé Ricardo e o Rodrigo formam a dupla de volantes. O Nenê Bonilha é um meia que eventualmente faz também o papel de um terceiro volante. O Everton é um meia atacante pela direita, o Genha Lucas faz esse papel pela esquerda e o Ciel é o centroavante. Esse time do Tom Benz tem figurinhas bem repetidas, né? O Felipe Garcia é goleiro do clube há várias temporadas, o David também é um cara que já está há muito tempo no clube, o Manuel, o Rodrigo, o próprio Everton também, que é um meia atacante muito talentoso, que faz gols muito bonitos, né? É o vice-artilheiro do Tom Benz nessa Série B. O goleador é o Ciel, mais de 40 anos, mas ainda mete muito gol. E na partida de ida, vale lembrar que o Cruzeiro não jogou bem, o Ciel teve várias chances cara a cara e a gente deu sorte, né? Porque ele não estava numa noite muito feliz aquele dia. Para quem ficou na dúvida, o Joseph é ele mesmo, né? Que teve passagem pelo Cruzeiro na temporada passada fazendo aquele gol contra de peito espetacular. Roger Cavalho também é um jogador muito experiente, passagem por diversos clubes grandes. E as principais dúvidas aí do Bruno Pivete na escalação ficam para a lateral direita. O David é o titular da posição, saiu lesionado e entrou o Diego Ferreira. Inclusive o Diego Ferreira, que eu acho bom jogador, teve no América há alguns anos. E o Diego jogou muito bem enquanto o David esteve de fora, né? Só que agora o David está recuperado, em tese ele é o titular. Mas se porventura o treinador começar com o Diego Ferreira, não vai ser nenhuma surpresa. E a outra dúvida é aqui na ponta esquerda, se o Jean Lucas será mantido ou se volta o que quer para a titularidade, outro jogador que teve passagem pelo Cruzeiro ano passado. Mas tem tudo para ser um jogo muito complicado. O Tom Benci não tem uma campanha espetacular jogando fora de casa, das 10 partidas só ganhou uma, mas empatou 6 e só perdeu 3 vezes. E quando a gente faz um recorte aqui da Série B, das últimas 13 partidas, o Tom Benci só perdeu uma, que foi para o Grêmio lá no Sul. É um time que está sim brigando pelo acesso, está sendo muito forte jogando em casa principalmente, e fora consegue normalmente travar bem os adversários. Então é um confronto complicado, o Cruzeiro precisa que a torcida jogue junto, e a gente espera ver o Cruzeiro jogando um melhor futebol, né? Porque, convenhamos, as últimas rodadas não foram boas. O meu palpite para o jogo vai ser Cruzeiro 3, Tom Benci 1. Os gols do Cruzeiro serão marcados por Edu, Bruno Rodrigues, e pelo aniversariante Neto Moura, enquanto o Tom Benci balançará as redes com o Ciel. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para dizer o que você espera do jogo, deixar o seu palpite de placar, como você escalaria o Cruzeiro para esse confronto se fosse Paulo Pessolano. Lembrando, a bola rola a partir de 7 horas da noite, e a transmissão de TV será feita apenas pelo canal Premiere. Assim que terminar o jogo, ali por volta das 9 da noite, a gente entra ao vivo aqui no canal para fazer aquela tradicional live após a partida. E tomara que o Cruzeiro deixe o nosso fim de semana maravilhoso, com mais uma vitória, mantendo esse 100% de aproveitamento, para que a gente fique cada vez mais perto da Série A. Mais tarde a gente se fala, então. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri